Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador, é baratinho, gente, no meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, 6 dólares por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Façam o tal do CCC, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso, não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Petrópolis, um abraço a todo o pessoal de Petrópolis, em nome do Bernardo Ambrósio, já são agora 21 horas e, vou esperar um segundo só, 16 minutos do horário de Brasília. Vamos trazer mais uma notícia aqui hoje, nesse primeiro programa de 2024. Parece que este ano, que este será o ano que sentiremos os efeitos econômicos do desgoverno. A reforma tributária deve fazer a água aumentar em média 18%. A projeção é da associação das concessionárias que atuam no saneamento básico. O setor de saneamento vem alertando nos últimos três meses, abro aspas, reforma tributária sim, aumento da conta de água não, fecho aspas, as mudanças na tributação vão aumentar as tarifas de todas as empresas de saneamento, seja pública ou privada, caso o setor não seja equiparado ao segmento de saúde, que possui alíquota diferenciada. Convidar ela que chegou com a gente e está com a gente no programa hoje, Fabiana Barroso. Perdão, bom, para só fazer um breve prólogo aqui do que se trata essa reforma tributária, a gente precisa entender que ela foi feita agora no governo Lula às pressas. Muitos disseram aí que era a reforma que o Paulo Guedes havia proposto, não é, a estrutura dela é completamente diferente, inclusive essas projeções no Brasil real existe, porque o Brasil precifica tudo. Então, realmente, nós vivemos num manicômio judiciário tributário, então é absoluto. Mas, com essa desculpa de simplificar a tributação, é óbvio que não olharam ou se olharam, fizeram de propósito, porque eu não posso pensar que não, a gente vai ver um aumento aí dos impostos de uma forma generalizada. Seja agora, atualmente, justamente por conta dessa precificação, ou logo, daqui a pouquinho, nos próximos anos, também pela precificação e tem a parte de transição. Então, é uma proposta de uma reforma tributária inócua, que realmente tem vários erros ali, que veio com a proposta de tentar diminuir cinco impostos, e no final ficou quatro, quase cinco impostos igualmente, não mudou muito nesse sentido. E o mais importante, a alíquota, não definiram a alíquota. Então, essas projeções têm, por objetivo, mostrar a realidade que o brasileiro passará a enfrentar com essa reforma que não tem nada de estrutural que seja benéfico ao Brasil. Tanto é aí que a gente viu várias reações de lobbies, fazendo lobbies em Brasília de vários pedaços do mercado, e com razão, cada um que defende o seu. Infelizmente, o povo brasileiro, a massa, não tem, porque quem deveria fazê-lo seriam os congressistas no Congresso Nacional, não digo que não tenha voz, nós temos, e temos que agradecer quem está lá no Congresso Nacional, mas eu me admirei muito a postura do presidente da Casa dos deputados, o Arthur Lira, que votou da forma que votou, não aceitando várias ingerências, inclusive, bem feitas de deputados, como, por exemplo, eu me lembro aqui da deputada Via Kicis, que falou a respeito disso e não foi para frente, não deixaram nem intervir, e da mesma forma aconteceu no Senado. Então, isso voltou e foi aprovado de uma forma, sendo com uma vitória do governo Lula. Então, vamos grudar bem grudadinho. Reforma tributária é do governo Lula, porque eu tenho certeza absoluta que essa reforma será o começo da catástrofe do mercado brasileiro como um todo, junto com as outras políticas fiscais, que eu não sei se a gente sobrevive até 2026 e, de fato, quando vai começar essa transição. E, gente, para quem não sabe dessa reforma tributária, a proposta dela de terminar é só em 2075. Veja se isso tem algum cabimento, se isso é simplificar a tributação no Brasil. Obrigado. Fabiana Barroso, convidado Rodrigo Constantino. É, eu vou concordar, e para amarrar o que os dois disseram, temos um manicômio tributário no país e precisamos simplificar. Muita gente se pegou nisso para dizer assim, a reforma é positiva. Veio até isentão, disfarçado de liberal, gente que ajudou a fundar o Partido Novo, estava lá nessa. Parabéns, que finalmente andou a reforma. A gente sempre tem que se perguntar assim, está ruim, mas pior que está, não fica? Pô, isso já foi jogo. E acho que refutou a tese de que não piora, né? Piora, e é o caso, deram uma carta em branco na mão de perdulários que só pensam em gastar mais e arrecadar mais. Nenhuma, nenhuma discussão do PT em relação ao equilíbrio fiscal, nem daqueles supostamente mais ortodoxos, que tentaram vender o Haddad dessa forma, passa por redução de despesa do governo. Nenhum, nenhum, nenhum deles fala nisso. Então é óbvio que eles só pensam em arrecadar mais porque eles gastam cada vez mais. E aí vai subir preço de tudo, vai subir arrecadação de tudo e as pessoas estão se dando conta disso tardiamente. E do lado do saneamento especificamente, essa comparação é muito importante, porque é um truque da esquerda, né? Acusar os seus adversários da ausência de boas intenções, é o monopólio das virtudes. Nós nos preocupamos com os pobres, vocês se preocupam com lucro, né? Como se fossem coisas antagônicas. O governo Bolsonaro, da direita, fez o marco do saneamento para atrair investimento numa população que metade, grosso modo, não tem um tratamento adequado. Isso aí é causa morte por doenças que já poderiam ter sido erradicadas. São milhares de problemas gerados por conta disso. E a esquerda, literalmente, quer o pobre na M, né? Nos ter. Estamos ao começo do programa, quando discutimos a Caracolândia. Há um interesse da esquerda, um interesse perverso, em manter os pobres nessa condição. Porque eles vivem disso, eles chafurdam na miséria. Enquanto que o governo Bolsonaro tentou o quê? Atacar o problema, endereçar a questão da falta de saneamento e tratamento. Bom, se o Estado não dá conta, se tem mecanismo inadequado de incentivo, se nunca fez nas últimas décadas, nos últimos anos, deixa a iniciativa privada entrar na equação. E isso estava começando a dar certo. Aí vem lá o PT e faz o quê? Uma reforma tributária meia boca, que não simplifica nada, mas que aumenta a carga. Aumenta a carga, inclusive, sobre as coisas básicas e essenciais para os mais pobres. É isso que a turma está descobrindo depois. Agora, o que podia dar errado, né? Colocar um perdulário para tomar conta do COF. Que loucura acontecer isso. Obrigado. Rodrigo Constantino, Fabiana, quer falar mais alguma coisa? Não, e vamos só lembrar, eu vou até enfatizar em relação à política do Paulo Guedes e essa política atual. São assim, gente, é o alfa e o ômega, né? São dois polos completamente diferentes de pensamentos aí em relação à economia. Mas falando da reforma tributária em si, a gente trouxe, com essa desculpa de simplificação, trouxeram a baila aí o imposto do pecado, que são impostos ideológicos, né? Que é uma bandeira extremamente perigosa. Assim como é perigosa essa declaração do genuíno aí, que é completamente antissemita, nós também vemos essa política econômica do Haddad, que é contraproducente, né? E a gente está vendo resquícios disso, tanto na reforma tributária como na parte fiscal. E hoje, só para terminar esse tema, mas é importante, nós tivemos aí o veto do Lula em relação às emendas. E tem gente achando isso de alguma forma positivo, mas só vamos lembrar aqui que as emendas do relator foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo e é uma forma do próprio Lula jogar com o Congresso Nacional para fazer com que ele faça a desoneração da folha de pagamento realmente acontecer, né? Que realmente não aconteça porque ele precisa arrecadar. Então, este governo só pensa em arrecadar e jamais em diminuir despesas, como o Brasil realmente estava se encaminhando ali com o Paulo Guedes. Políticas completamente diferentes e é desleal e desonesto quem diz que essa reforma tributária era a reforma tributária do Paulo Guedes. Obrigado. Inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. Seis dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se. A inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros. E agora, com o aplicativo em português. Façam o tal do CCC. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito. E compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. Porque às vezes você sabe que a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, não. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.